Mas sense-making é a nossa capacidade, a nossa prática, ou é o processo pelo qual o ser humano cria sentido. O que é isso? Bom, isso é uma prática humana, tá gente? O cara lá da caverna, o nosso ancestral, ele olhava para o céu, ele tinha que interpretar se ia chover, se não ia o tanto que ele poderia correr, quando ele matava um bicho, e aí, quanto tempo ele deveria consumir aquilo, ia ter uma troca, ou seja, o tempo todo para sobrevivência a gente tem que interpretar o que a gente vê, o que a gente percebe, né? Então, a gente interpreta as coisas por todos os nossos sentidos, então não é só pela visão, audição, algumas pessoas usam mais um que o outro, mas é uma competência humana. Tá, Denise, qual é a novidade? Nisso, novidade nenhuma. A novidade é o tanto que essa competência ganhou relevância e vai ganhar cada vez mais relevância à medida que nós viramos, estamos cada vez mais produzindo dados. Aí fica interessante, por quê? Quem tem capacidade de abstrair sentido dos dados para o consumo humano é o próprio humano. Interessante que nós viramos, nós nos transformamos em criadores, fazedores, compulsivos de dados. Tudo que a gente faz, consciente ou não consciente, se a gente está conectado a uma rede, a gente está enviando dados para a rede, né? Nunca foi uma discussão tão atual, essa consciência de que tudo que a gente faz acaba gerando dados para a rede. Ainda mais para vocês, da indústria, né? A gente fala da indústria 4.0, o que é a indústria 4.0? Tudo conectado, as máquinas conectadas gerando dados e com o tempo a gente conseguir uma maior capacidade de gestão sobre os ativos também, além de outras coisas. Pois bem, à medida que a gente cria essa quantidade de dados, quem é que olha para esses gráficos, quem é que olha para esses sinais e consegue abstrair ali uma inteligência para tomar decisão? Sensemaking, em relação à gestão, é a capacidade, não só da liderança, de qualquer colaborador, examinar esses dados estruturados ou não, juntar isso com a nossa vivência, essa é a nossa percepção da realidade para tomar decisão. Ah, Denise, e se eu tomar uma decisão sem passar pelo processo de sensemaking? Aí volta lá no pensamento estratégico. Olha bem, antes de ter uma visão de futuro, qualquer um pode ter uma visão de futuro. Existem visões de futuro que são mais assertivas e menos assertivas. Para construir uma visão de futuro assertiva, a gente precisa fazer uma leitura, não só dos dados lá de planilha, mas de outras coisas que não são nem quantificáveis. Uma das ferramentas que são usadas para sensemaking, por exemplo, que vocês devem conhecer muito, é o canvas do modelo de negócio. É uma ferramenta de sensemaking. É uma ferramenta que ajuda a gente a lidar com uma série de informações e ter clareza de, olha, é esse o modelo como a minha empresa, ou como a empresa tal, que me inspira, gera receita, gera valor para a sociedade. Muitas empresas começaram a adotar o design thinking para ajudá-las em inovação e tal, e elas começaram a ver que os designers visualizam tudo. Os designers se comunicam visualmente. Cabe, quando você faz um planejamento estratégico, ou tem uma visão para o seu negócio, não deixar aquilo só no relatório, num texto, quem sabe fazer um infográfico, criar uma narrativa. A ferramenta mais poderosa que nós temos para criar sentido, gente, chama-se contar um caos. Vem, mineiro? Contar uma história. Quando a gente conta uma história, as informações se conectam. Todo gráfico conta várias histórias. Quando eu vou fazer um relatório, qual história eu quero contar com aquele gráfico? Onde eu quero chamar atenção? Aí eu tenho recursos visuais que me ajudam nisso. Ah, Denise, a nossa empresa está cheia de projetos. Que tal fazer gestão à vista? O que é gestão à vista? Ao invés de fazer a coisa toda controladinha só no Excel, faz lá um Kanban, colocando os post-its, sabendo, olha, isso é o que a gente tem que fazer, isso é o que a gente está fazendo, isso é o que a gente já fez. Quando a gente chega na empresa e vê aquela quantidade de post-its que se moveu para o que a gente já fez, dá uma satisfação pessoal. Vejam que tudo tem a ver com o que cria sentido para o ser humano. Como que nós podemos, na empresa, desenvolver a nossa capacidade de sense-making a partir destas ferramentas, como o Canvas, Kanban, gestão à vista com Kanban, storytelling, colegos, por exemplo, com mini-toys, a própria construção de sentido com pessoas que não são da sua empresa, que são convidados, que são da sua cadeia de valor. Eu tenho feito esse intercâmbio, às vezes eu tenho um cliente que é da área de saúde, e aí eu peço para ele participar do planejamento estratégico de uma empresa que é do varejo ou da indústria. Por quê? Porque ele vem com um modelo mental não viciado, não contaminado por aquele modelo. Então, resumidamente, sense-making é a nossa capacidade de criar sentido, é uma competência em valorização, porque a gente tem ruído demais, dado demais, e a gente normalmente não dedica o tempo necessário para saber se a gente está entendendo mesmo aquilo, para sair dos vieses cognitivos. Ah, ok, entendi. Eu tenho que ser um bom sense-maker, eu tenho que desenvolver a minha capacidade de, tendo informações conflitantes, incompletas, com pouco tempo, informação demais, de ser capaz de fazer uma leitura, criar conexões e tomar decisões mais assertivas. O que pode me atrapalhar? Nós, seres humanos, nós temos mais de 300 e tantos vieses cognitivos, que são características na nossa mente que nos sabotam na tomada da melhor decisão. Nós somos seres muito emocionais. Vou falar de um, por exemplo. Se você quer fazer uma coisa, a tendência é você, durante o dia inteiro, ficar procurando sinais, seja sinais de economia, de opiniões de especialistas, que justifiquem a tomada de decisão que você já quis tomar. Isso é humano. Então, o tempo todo a gente precisa desconfiar. Não é à toa que todo mundo sabe como criar o filho do vizinho. Todo mundo tem pitaco de como resolver os problemas existenciais do amigo. E nós somos bons mesmos em resolver os problemas do amigo. Isso é da nossa mente. Então, considerando que a nossa mente, nesse sentido, ela não é muito acurada em tomar decisões não enviesadas, não emocionais, daí a importância da inovação aberta, daí a importância da humildade, para a gente entender o seguinte, talvez eu não estou vendo tudo, talvez eu preciso de uma segunda, terceira, quarta opinião. Eu acho que eu sei o que o cliente quer. Eu já perguntei? Melhor do que perguntar. Eu já usei esse produto? Eu já vi o cliente usar o produto? Eu já também usei esse produto como se fosse o cliente? E aí eu gostaria de fechar com essa questão da empatia, né? Essas palavrinhas ficam aí borbulhando, né? Mas talvez nessa série ficou tudo muito claro que tudo está conectado. Por que ser empático? Porque a nossa mente é enviesada, a gente acha que sabe o que o outro quer, mas a gente não sabe, só ele sabe o que quer. Eu não vou saber o que é valor para o cliente se eu não me colocar no lugar dele. E a partir do momento que eu me coloco no lugar dele, que eu o vejo usando o produto ou o serviço, eu vou alimentando a minha mente com informações novas que me permitem conexões novas. Criatividade, gente, é essa capacidade de criar conexões novas, mas entre coisas que existem. Ninguém vai criar coisas novas a partir de coisas que não existem. A gente é analógico. Então, quanto mais vocês interagirem com pessoas que não são da indústria ou não são do seu segmento e dentro da indústria, maior a possibilidade de você desenvolver essa capacidade de pensar estrategicamente, de criar sentido, mesmo sem ter toda a informação na mão, de entregar valor continuamente para o cliente, de ter ideias de como criar um modelo organizacional que traga mais satisfação para o seu colaborador também e, consequentemente, para o seu cliente. E aí, no final, sim. Aí você tem uma empresa ágil, competitiva, que responde à mudança, que inova naturalmente, sem ter um departamento de inovação. E aí, no final, sim. E aí, no final, sim. E aí, no final, sim.